Olá meus amigos e amigas do Mundo Mar, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a bordo! Hoje eu vou te levar para conhecer mais uma marina que fica no coração de uma cidade e é considerada uma das maiores e mais prestigiadas marinas italianas do mar Mediterrâneo para receber embarcações de médio e grande porte. É mais um complexo náutico, estilo aquele que mostramos alguns dias atrás, lembra? Lá na Flórida? Ah, mas se você não viu, o link vai ficar aqui embaixo na descrição para você conferir lá. Mas antes, te convido também para já se inscrever aqui no nosso canal antes de mais nada e apertar o sino das notificações. Estamos mostrando a cada semana, gente, muita novidade. E você que gosta do Mundo Mar, está mais que convidado para embarcar junto nessa. Já clicou? Então vamos navegar! O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. A Marina é considerada, na verdade, um complexo turístico voltado a pariar e inclui uma variedade, então, gente, de lojas e negócios que atraem muitos proprietários de barco, por sua eficiência e conveniência, claro, em ter tudo em um só lugar. Olha só o que tem no espaço. Dois estaleiros, uma oficina de concertos de barco, um centro de corretagem, algumas agências náuticas, um fornecedor de navio, uma seleção de pontos de venda de produtos eletrônicos, estofamentos de barco, serviço de lavanderia dedicado especialmente para os barcos que ali chegam. São ao todo 26 outras empresas que funcionam dentro deste complexo, gente. Olha só o que gera de emprego, além, claro, da quantidade de prestadores de serviços e marinheiro que prestam serviços ali. Além de ser um serviço de lavação dos barcos, tem bares e restaurantes. Estamos em San Remo. É a última grande cidade da Itália. Estamos visitando uma marina privada, a Porto Solle, que tem 805 vagas de barco, mas ela recebe barcos acima de 90 metros. E ela tem nada mais, nada menos do que 2,5 a 7 metros decalados. O legal dessas marinas privadas é que ela tem vários produtos que agregam à marina e com isso a população pode utilizar. Como a gastronomia, tem área de lazer para a população e elas passam o dia aqui, aproveitando. E olha só que legal, eles usufruem da embarcação até mesmo parada. O exemplo disso é o casal jogando cartas. Estamos aqui bem no canal, para entrada e saída de embarcações, que é mais um serviço que a marina oferece, uma torre de comando, que controla para que não aconteça nenhum acidente das entradas e saídas de embarcações. Bom, e olha que interessante, na embarcação aqui não vai nome na frente como a gente tem costume, vai sim a inscrição da embarcação. É isso, gente! Olha que espaço legal, que lugar lindo, né? Ah, e temos muitos outros ainda para mostrar aqui, viu? Mas para isso você tem que se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sino das notificações para acompanhar tudo e muito mais. Um abraço a todos vocês e bora continuar navegando sempre por este nosso incrível Mundo Mar. Bons ventos a todos! MRSA PIR33 e Mundo Mar Moda Náutica A CIDADE NO BRASIL